Pessoal, voltando aqui, quinto ano, com nossa aula de Geografia agora, tá bom? Nosso conteúdo de Geografia também tá bem curtinho, hoje tá um dia gostoso, bem rápido pra vocês, tá? Se a professora adicionar muito conteúdo, depois vai ficar muita lição, tá bom? Então, a Pro tá dividindo o conteúdo, então a gente tá conseguindo dar conta tudo tranquilamente, tá? Qualquer dúvida, me chame, como sempre, a professora está à disposição, tá bom? E outra coisa que eu ia falar pra vocês, daqui a pouquinho eu vou passar pra vocês as folhinhas que a gente vai fazer de lição de casa, tá? Entre hoje até domingo, pra entregar na segunda-feira. Então, não deixa pra fazer tudo no domingo, tá bom? Vai fazendo conforme dá tempo, pra não ficar sobrecarregado depois, tá? Na segunda-feira me envia todas as atividades feitas, ok? Vamos lá, então. Vamos pegar o nosso livro de Geografia. Nós temos a introdução de um conteúdo novo hoje, na página 168. Relevos e rios do Brasil, ok? Vamos lá. Relevos e rios do Brasil. Então, relevo, né? O território brasileiro, ele não tem grandes altitudes, ele não tem montanhas muito grandes, né? Montes muito grandes, né? Pra gente que tá aqui, parece enorme, mas tem outros países que tem montes muito maiores do que os nossos, tá? A maior parte dele é formada por planaltos e depressões. Planaltos é quando nós temos um terreno reto, plano e alto, tá? Então, um terreno reto e alto. E depressões é quando a gente tem cavidades no chão, tá bom? Quando a gente tem uma parte mais baixa do que o terreno em volta. O pico da neblina, com 2.994 metros, localizado norte do estado do Amazonas, na Serra do Imeri, é o ponto de maior altitude do país. Então, o lugar mais alto do Brasil é o pico da neblina, que tem 2.994 metros de altura, tá? Observe no mapa a seguir as principais formas de relevo do Brasil. Então, nós temos aí, de acordo com a cor, temos verde, amarelo e laranja. De acordo com a cor, nós temos as formas de relevo, que tem escrito na legenda. Então, temos planalto, depressão e planície, ok? Tudo aí. Página 169. A altitude é um dos elementos que classificam as formas de relevo. Para medir a altitude de um local, o ponto de referência é o nível do mar, que está a 0 metros de altitude. Observe as informações no quadro e a imagem a seguir. Então, olha lá a imagem. Nós temos aí uma cidade, temos um pico ou um morro ao lado. Como a gente sabe a altura deste morro? Tirando como zero o nível do mar. Então, a gente conta a partir do nível do mar até a ponta do pico, qual é a altura dele, tá? A altura e a altitude são diferentes. A altitude é a medida em relação ao nível do mar. Enquanto a altura é sempre a medida em relação ao terreno que está determinado. Então, se ele está em cima de uma parte reta de terra, a altura dele mede da terra. Mas aqui está a medida em altitude, tá bom? Então, o que importa aqui na geografia é a altitude. Então, para medir a altitude é a partir do nível do mar, ok? Planalto. A superfície é pouco ondulada e com altitude variável, normalmente acima de 300 metros, incorporando serras e chapadas. Alguns exemplos de planaltos no Brasil são planaltos residuais norte-amazônicos, serras do Atlântico Leste e Sudeste e chapada da Diamantina. Então, a gente tem aí o que é um planalto, é um terreno que é plano, é plano assim, com poucas ondulações, tá bom? Se tiver muitas, aí não é planalto. Então, com poucas ondulações, então é um planalto, é um terreno plano e alto, tá bom? Planície. Vamos lá. Página 170. A superfície é plana e a altitude em torno de 100 metros. Então, o planalto tem 300 metros e a planície é mais baixa, com a altura de 100 metros, mais ou menos. Então, é um terreno plano e baixo. Planície. As planícies são formadas pelo acúmulo de materiais carregados pelos ventos. Mares e rios e depositados nessas áreas planas. Planícies. Elas são facilmente alagadas, porque como elas são baixas, né? Elas são facilmente alagadas e se concentram nos litorais brasileiros. Então, perto das praias são os lugares onde mais tem planícies, tá? E nas regiões de rios. Alguns exemplos de planícies em nosso país são a planície do rio Amazonas, planície do Pantanal Mato Grossense e planície do Tabuleiros Litorâneos. Olha lá, tem um lago até ali, ó, na vista aérea do Pantanal, que parece um coração, né? É um ponto de alagamento, né? Depois nós temos a depressão. Geralmente são áreas mais baixas do que aquelas ao seu redor, como os planaltos, formadas pelo desgaste de rochas e erosão. Então, o que acontece? Com o desgaste vai formando-se um vão, um buraco, um planalto, tá bom? Uma depressão, planalto, desculpa. Uma depressão. Muitas depressões estão situadas em regiões próximas a importantes rios. Essa forma de relevo costuma ter altitude entre 100 e 500 metros. Só que em volta dela tem que ter planalto, né? Pessoal? Vamos lá, continuando aqui. Então, essa é a depressão, ok? Depois nós temos a ocupação humana nas diferentes formas de relevo. Nós temos várias formas de relevo, tá bom? Nós vamos terminar na página 172 hoje, ok? Ocupação humana nas diferentes formas de relevo. Então, onde que o ser humano constrói e ocupa seus locais? Os diversos tipos de relevo influenciam a forma de ocupação humana. Conforme ocupam áreas de um território, as pessoas transformam a paisagem ao redor. Então, a gente constrói as coisas. Então, transforma a paisagem natural do lugar, né? Por exemplo, ao construir estradas e rodovias, ao preparar o terreno para a agricultura e a pecuária e ao fazer represas nos rios e outras construções que modificam o cenário natural. As mudanças naturais do relevo podem demorar milhares de anos para ocorrer, mas o ser humano, por meio das atividades socioeconômicas, é capaz de transformar o meio ambiente em poucos anos, tá bom? Então, tá falando que a gente modifica todo o ambiente natural a partir de construções e modificações. Vamos para as atividades. Um, ligue cada forma de relevo, as respectivas características. Então, cada forma de relevo tem uma característica diferente. Vamos ligar qual é a característica que a Pro explicou. 2. Observe atentamente o mapa e faça o que se pede. Então, aquele mapa que a gente viu que tinha as cores, tá? Quais as unidades de relevo predominantes no seu estado? Então, olha lá em São Paulo qual é o relevo predominante. E B. Quais as características principais das unidades de relevo predominantes em seu estado? Então, quais são as características desse relevo que tem no nosso estado, tá bom? Como ele é. Brincando de geógrafo, nós não faremos. E finalizamos nosso conteúdo de geografia aí. Tá pouquinho, né? Então, dá pra fazer já atividade de casa? Vamos lá. Gente, bom descanso, boa atividade. Qualquer dúvida, chama a Pro. E eu estou aqui, tá bom? Amanhã a gente volta com português e ética. Beijo.